DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Com o corpinho sexo e a marquinha do verão Novinha você sabe balançou meu coração Seu jeito de dançar me deixa hipnotizado Quando desce mexendo e depois joga de lado Cortava no relógio, só os que te lançamento Basta aqui na sua frente, mostrando o meu talento Novinha vem comigo, sei que você vai gamar Te busco na faculdade e te levo pra jantar Novinha vem comigo, que você vai ser feliz Te dou rolê, balada, tudo que tu sempre quis Novinha vem comigo, que você vai se amarrar É o Osama e o Bec, fazendo você dançar Hoje a noite é dela, novinha quer dançar A pista é toda dela, da madruga o sol raiar Novinha tira a onda e ela vai balançar Gita o baile e rebola, mostrando que ela que tá Gita o baile e o camarote, mostrando que ela que tá Essa novinha é mó delícia, aí como é bom Fico louco quando vejo essa marquinha de verão Que maravilha, tá bom demais Suas amigas seguem o baile, meus amigos seguem atrás Essa novinha é mó bombom Quando ela vem pro baile, o DJ manda esse som Novinha vem comigo, que você vai ser feliz Te dou rolê, balada, tudo que tu sempre quis Novinha vem comigo, sei que você vai amar Te busco na faculdade e te levo pra jantar Com o corpo e o sexo e a marquinha do verão Na via você sabe, balançou meu coração Seu jeito de dançar me deixa hipnotizado Quando desce mexendo e depois joga de lado Cortou o bom na relógio, só os kit de lançamento Falta aqui na sua frente, mostrando o meu talento Na via vem comigo, sei que você vai gravar É o MC Osama, fazendo você dançar DJ Ruifu, é o fenômeno O terror dos modinhas